e amanhã de uma quarta-feira passamos a noite no mar a noite não pegamos nada só isso já deu coroa largou a linha aqui e charro vivo se mandar vai tá puxando aqui a gente vai ver a qualidade compartilhar com vocês a essa aventura a emoção da pesca deu longe olha lá o cove de isca lá o barquinho de isca pesado brigão aí tá com uma linha da mão esse é o buguelo pescador lobato salvador bahia o buru não é absurdo a filha tá aqui e aí e aí Olha lá, corre Pegou nem as linhas ainda, não é? Lá do Sejadeira Primeira ferrada do dia Durante o dia eu vou estar mostrando umas fechas Até mais Bom dia galera Fiz o primeiro vídeo Mas não dei bom dia a vocês Bom dia pessoal do Youtube Aí ó, o homem ferrou mais um peixe aí Ele bota É, botou o nome da linha Faz-me rir É, bota isca vivo Charro vivo, larga 200, 300 metros de linha Só dá ele Aí, agarrado de novo Bora ver agora Qualidade aí Eu cheguei aqui pra mostrar pra vocês Agora eu peguei um charro africano O charro africano é o GT né Eles grandão né Também não quero não O peixe que come o navio A resenha do outro aí ó O mestre Jorge Tá dizendo que é pegar um charro Que o charro dá pra engolir o navio Não tá com fome Pega a fisga lá Jorge Aí o peixe do outro tá chegando aí Vai embora Olha lá Pitangola E aí Toma Aí ó Chupão aí ó Aí ó Coroa Campeão Aí ó o cabrinho Aí a Pitangola Maluco Olha o tamanho do bicho aí Tá dando ele agora de manhã Daqui a pouco tem mais novidades aí pra vocês aí Vem Deus Até mais Aí galera do outubro Seis e sete da noite Que o navio faz com a gente aí ó A gente tá aqui apoitado As luzes estão acesas As luzes da embarcação acesas Eles aí fazem isso aí ó Passando aqui Disjuntinho da gente aí ó Olha o perigo aí que o pescador passa no mar aí ó Agora tem precisão de um mar desse tão grande Pra ele passar com a embarcação dele aqui Mas vai pegar a Pitanglia dá uma queixa Pois é O nome do navio lá ó Menomoni 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 Olha o tamanho desse navio Faltou o que pra esse navio passar por cima da embarcação da gente Ainda tá arriscado Ainda pegar o cabo da gente aí Agora vai sair Aí ó Aí ó o tamanho desse navio ó Tá certo isso Não é só repante disso Ó Olha pra isso Tá aqui passando raspando Seis horas da noite Tem precisão disso Olha o perigo que a gente passa É com navio É com temporal É com acidente É com desgaste Mas a gente agradece a Deus pelo livramento Vai embora meu amigo Vai com Deus Aí ó Olha como passa isso aí ó Vou até pra prova da embarcação pra vocês aí Melhor Melhor Aí ó Olha o tamanho do Do monstro Que não respeita um pai de família trabalhador Que sai pra pescar Arrisca a vida de tudo quanto é forma Ele como outro com certeza deve ser outro pai de família também Mas não respeita o próximo É mas é isso mesmo Deus acima de tudo Chegando de mais uma pescaria graças a Deus Gostando agora no porto Já vendeu peixe Ribeira Pescaria Salvador Bahia Eu vou estar mostrando o peixe a vocês aí Pescaria boa Badejo Pitangola Vermelho Graças a Deus E a galera do Youtube Terminando de chegar Pescaria Produziu Produziu Um badejo Dez pitangola Aracarola É o mesmo chamado de aracarola aqui na Bahia Um esfune copinho O peixeiro tá ali fazendo a conta agora Pra meter a mão no bolso Já tá tudo vendido graças a Deus O pescador já tá vivo O outro foi pescar a coroa Que mais pegou o peixe Já tá com a garrafa na mão Querendo me botar a perder Mas eu não vou não Tchau gente até a próxima Tchau